Todos nós sonhamos com um mundo onde os robôs façam todo o nosso trabalho. Os sonhos estão se tornando realidade em um bairro do Japão, em um hotel robô, em que podemos ver como algumas partes do futuro serão vividas. Um hotel robô em Tóquio. Na recepção, no restaurante e em outras áreas de serviço, ninguém trabalha. Os robôs assumem todas as responsabilidades. Para fazer o check-in na recepção, primeiro nos dirigimos ao robô masculino que estava mais perto de nós. Fomos até o robô feminino quando nos chamou. Seguindo as instruções do robô, escaneamos nossos passaportes, assinamos os documentos e, em seguida, o robô nos cumprimentou e nos guiou até a máquina de pagamento após coletar nossas informações. Efetuamos o pagamento através desta máquina. Nenhum humano envolvido. Curvar-se é muito comum na cultura japonesa. Depois de nos cumprimentarmos pela última vez, saímos da recepção. Como podemos deduzir do cartaz de informações no elevador, não há humanos neste hotel para cozinhar ou lavar a roupa. O restaurante do hotel consiste em máquinas. Você também pode comprar chinelos e pijamas em outras máquinas sem falar com ninguém. Até a roupa é lavada por máquinas. A porta do quarto é aberta por reconhecimento de rosto. As televisões foram ligadas quando entramos no quarto. O ar-condicionado também ligou automaticamente. Há um guarda-roupa. O que é isso? A característica do quarto que mais me interessou foi o guarda-roupa onde você coloca suas roupas, e ele as limpa e passa automaticamente. Devido ao vapor que se forma no interior, há o fluxo de ar quente e aos cabides, que se movem 180 vezes por minuto, as suas roupas ficam prontas em poucas horas. Estou deixando meu suéter aqui. Está muito amassado. Por meio desses filtros, haverá um fluxo de ar no interior. Veremos se vai estar passado de manhã. Ao nosso lado, há também um telefone inteligente e uma IA semelhante à Siri, para controlar o quarto. A TV está desligada. Estou ligando. Isso muda o canal. Existem botões para ajustar a temperatura do ar-condicionado. Vamos escolher 22 graus. Já que apaguei as luzes, É hora de dormir. No dia seguinte, os robôs limparam as janelas e o chão. E descobrimos que os robôs também carregam as malas. Negócios robóticos, como o Hotel Renat, são apenas uma experiência divertida por enquanto. Quando conversei com os visitantes do Hotel Renat, eles disseram que os robôs não os entendiam como humanos, como funcionários humanos. Eles se sentiam emocionalmente vazios. Para responder aos altos custos dos empregos, o Japão já emprega mais de meio milhão de robôs industriais. Esse número é maior do que o de qualquer outro país e as grandes empresas definiram como meta chegar a mais de um milhão nos próximos dez anos. Os robôs são usados aqui em muitos setores, como empresas de telecomunicações e bancos. O nome deste robô é Pepper. Como funciona? Oh, ele pode nos seguir? Ele se comporta da mesma maneira que a pessoa que fala com ele. Portanto, se você o abordar com raiva, ele responderá com raiva. Quando se encontra com alguém pela primeira vez, torna-se tímido e desconfortável. Mas depois de algum tempo, há uma mudança em suas emoções, de forma boa ou ruim, de acordo com a pessoa com quem está lidando. Em relação aos projetos sobre como o nosso futuro será, o Japão sempre foi um pioneiro. Por isso, fomos a uma feira de robôs em Tóquio para mostrar como os robôs assumem o controle de determinados trabalhos manuais. Agora, vamos dar uma olhada nos robôs usados na indústria. E, em seguida, vamos ver robôs assustadores que se parecem com humanos. Robôs que podem carregar caixas de um lugar para o outro com a pressão do ar. Eles também podem carregar grandes pacotes. Este aspira o ar por meio desses silicones e pode levantar e depositar coisas. Eu quero tentar. É pesado de verdade. As pessoas podem fazer coisas que não poderiam sozinhas usando braços robóticos. Isso pesa 13 quilos. Já que mencionamos o benefício da força dos robôs, aqui é uma pessoa que controla todo o corpo do robô. Ele controla o braço esquerdo com o seu braço esquerdo e o braço direito com o seu braço direito. Existem braços robóticos que também colocam tampas na faixa de transporte. Os braços robóticos são mais talentosos e fazem coisas mais rápido do que os braços de um humano. Eles colocam todos na mesma ordem. Veja como é pequena a distância entre eles. Outro indicador de quão rápidos são. Há um sistemático trabalho de equipe aqui. Enquanto um robô coloca as pequenas caixas brancas na faixa, o outro as coloca em uma grande caixa e leva a caixa grande terminada para onde ela deve ir. Pois bem, de onde vem a caixa grande? Outro robô na parte de trás dá a forma de caixa e entrega para o outro robô colocando-o na faixa. Eles trabalham sem se cansar e alguns desses robôs trabalham muito mais rápido do que um humano. Ele aperta muito forte. E esse robô passa um palito pelo espaço feito nos círculos com suas manobras perfeitas, simplesmente dando um show. Um robô capaz de trabalhar na área da saúde. As apresentações feitas nesta feira nos mostram que todo o trabalho simples feito por humanos pode ser feito por robôs. Esses eram robôs usados na indústria. Bem, existem exemplos dessas inteligências mecânicas que ganharam consciência como seres humanos? Fomos ao maior museu de ciência e tecnologia de Mirai Khan para encontrar uma resposta. Durante a viagem, é claro, paramos em um café robô. Não há garçons humanos servindo café aqui. O robô vai pegar a xícara e servir o café agora. Também há cães robóticos perto deste café. O seu nome é Aibol. Aibol. A estrago, a cabeça, a cabeça e a cabeça. Eu estou muito feliz. Eu estou aqui? Ah, ok, ok. Esta exposição em Mirai Khan mostra como os humanos interagirão com os robôs no futuro. O modelo gigantesco do mundo, borboletas robô, ecossistemas robóticos. Com seus membros artificiais como de um humano e peles de silicone, esses robôs apresentam a maior semelhança entre uma máquina e um ser humano. Quando as pessoas encontram este robô, instintivamente se sentem como se estivessem na mesma sala com outra pessoa e olhando para um humano. Este é um telenoide. Ele imita um bebê humano. Seu objetivo é melhorar a comunicação entre robôs e humanos. Outros bebês robôs são assim. Sob as peles de silicone, os corpos reais dos robôs são assim. O rosto deste robô se parece assustadoramente com o de um humano. E ele quase brinca com nossos instintos. Nossos sentimentos podem ser facilmente enganados focalizando seu rosto, pensando que é um ser humano que tem emoções. Como você está? Eu estou bem. Você? Estou bem também. Você é um robô ou humano? Eu sou um robô. Você se parece com um humano? Sim. Fui criado por humanos. Posso tocar em você? Não. Então por que? Não fui projetado para isso. Bem, qual a sua idade? Tenho dois anos. Além disso, seu som é meio estranho para ser uma mulher. Sim, acho que é uma falha na programação. Sim, parece que é uma falha técnica. Sim. Seus olhos estão vermelhos. Por que você disse isso? Você pode me seguir? Você é como um humano. De qual país você é? Japão. Bem, não te incomoda que as pessoas venham até você aqui todos os dias? Não, isso não me incomoda. Me deixa feliz. Você fica sentado aqui o dia todo e conversa com as pessoas? Sim, estou aqui o dia todo e converso com as pessoas. Como você aprendeu inglês? Já estava no meu software. Este sistema é denominado auto-neuroide. Você pode pensar que a garota está falando com um robô que tem consciência. Mas antes do show, eu entrei na sala de controle e estava controlando tudo remotamente. Incluindo a imitação da boca do robô, os movimentos do pescoço, o som. Vou mover meu pescoço da esquerda para a direita. Aqui está o nosso amigo cameraman. Olá. Olá. Este é Paro, um selo robótico usado para o tratamento de pessoas com autismo. Em seguida, participamos do famoso show do robô Azimo. Ele correu para o palco rapidamente a uma velocidade de 9 km por hora. Ele parou com cuidado, mantendo o equilíbrio. Ele nos lê um texto, contando como poluímos a terra. Saltou com o pé. Cantou uma música. E chutou uma bola, dando alguns passos para trás. Na verdade, não gostei muito da apresentação, porque a pesquisa que fiz e os vídeos que assisti tinham deixado minhas expectativas mais altas. Na verdade, Azimo era mais do que o que foi mostrado. Com câmeras posicionadas em seus olhos, ele poderia reconhecer pessoas que foram gravadas em sua memória antes e poderia chamá-las por seus nomes. Quando alguém fala com ele, ele se volta para a pessoa e se comunica com palavras curtas. Quando se depara com um obstáculo ou uma pessoa, ele pode mudar sua direção. Quando alguém lhe dá a mão, ele dá um aperto de mãos. Também pode coordenar os movimentos dos dedos e das mãos perfeitamente. Depois que o show acabou e as pessoas foram embora, o que não escapou de nossa vista foram os atendentes cobrindo os pontos negros que Azimo seguia. Portanto, todos os movimentos de Azimo foram programados de antemão. É claro, o robô não estava se movendo conscientemente.